Olá, tudo bem com você? Hoje vou analisar o Salmo 77, que Deus nos ajude a extrair dele lições profundas, espirituais para nossa vida e mais importante do que isso, que o Espírito Santo nos ajude a colocar em prática, a incorporar esses princípios, essas verdades à nossa vida. O verso 2 diz, quando estou angustiado, busco o Senhor. Vamos seguir o mesmo princípio de ação, a mesma atitude do salmista? Quando angustiado, não nos desesperemos, mas busquemos a Deus. O verso 5 diz, fico a pensar nos dias que se foram. A nostalgia não nos deve impedir de olhar para frente. Os versos 10 a 12 nos ensinam que quando o sofrimento vier por achar que Deus não está agindo, não está fazendo aquilo que nós esperávamos que fizesse, temos que nos lembrar do que Ele fez no passado. É como diz aquele conhecido hino, conta as bênçãos, conta quantas são. Ou seja, lembre-se, olhe para trás, essa é a boa nostalgia, olhar para trás para perceber Deus atuando em nossa vida, quantas vezes Ele interveio em nosso favor e assim ter a certeza de que Ele continuará agindo e cuidando de nós. Verso 12 ainda, meditar nas obras de Deus é vital para a vida espiritual. Faça isso todos os dias, aproveite quem sabe esses textos, esses capítulos que lemos todos os dias, para não apenas ler, não apenas ouvir áudios, mas também para meditar. Ou seja, se demorar num texto, conversar com Deus a respeito disso, tentar enxergar ali Jesus, naquelas páginas e procurar trazer isso para a sua vida. Isso é meditar, é encher a mente dos pensamentos de Deus contidos na Bíblia. Verso 13, os caminhos de Deus são santos. Você quer ser santo? Ande nesses caminhos. E verso 20, quer fazer parte do rebanho de Deus? Não existe pastor melhor no universo. Faça dele ser um pastor, assim como nós já vimos no Salmo 23, que o Senhor seja o seu bom pastor. Se estiver angustiado, lembre-se de que Ele cuida, assim como um pastor cuida de suas ovelhas. Lembre-se sempre disso. Que Deus o abençoe e que Ele nos conceda uma vida feliz, uma vida abençoada, na presença dEle todos os dias. E que neste dia, especialmente, você possa levar para você, em cada momento, em cada hora, essa certeza de que Deus cuida em todos os tempos. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado, na presença de Jesus, o bom pastor.